Música Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de pensões e vitórias Nas maiores lutas Dentro da formar a pente Música Música Ok, graças a Deus Hoje é especial Nosso programa está sendo gravado aqui Direto da Expor Evangélica Onde estamos com grande alegria Com muitos cantores Muita participação de muitos pastores também E o programa Paz no Seu Lá Hoje está recheado de bênção Aguarde aí que nós vamos ter várias entrevistas Somos gratos a você que está nos ouvindo Está nos assistindo agora Todo final de semana você já tem esse compromisso De nos assistir o programa A Paz no Seu Lá Uma realização do Ministério Da Igreja Deus a Espírito Hoje Especial da Expo Evangélica Graças a Deus Como nós falamos Da nossa grande alegria De voltarmos A nossa Expor Evangélica E eu estou aqui Com o nosso presidente Nosso corador O homem que realmente Entende desse assunto Deus tem lhe usado Quero acima de tudo Lhe parabenizar E o programa Paz no Seu Lá Pela TV Ceará Está lhe parabenizando E também gostaria Seu louvor cristão Está aí de nós Com o Elias Soares Ok E a nossa maior alegria É que também Você traz esses cantores Que vêm do sul Vêm de outros estados No Brasil Vê como Ceará É gostoso Ceará é uma capital Bonita Maravilhosa E quero desejar As boas-vindas E fique à vontade Para saudar Os nossos irmãos Amém Obrigado pelo carinho Pastor É uma honra estar aqui Para o Ceará Sempre nos recebe Com muita honra Com muito carinho Quero louvar Jesus Por esse povo Por essa terra tão querida Obrigado Ok Ele está aqui louvando A Deus Na feira Ou seja Na Expo Evangélica E nós queremos ser gratos Meu irmão Deus te abençoe É a primeira vez Você está aqui? Não Não é a primeira vez Já tem outras vezes aqui Então Deus abençoe Muito obrigado Pela participação Este é o seu programa A Paz no seu lar Na Expo Evangélica Para o Brasil E para o mundo Levando o Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Meu irmão Deus te abençoe Tudo o que nos tem pra ti É um baby É bem É um baby É um amor Tudo o que nos tem pra ti É um baby 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 Diga eu Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Joga a mão pra cima e bate Eu sou mais que vencedor A minha mãe sempre olhava O seu mundo sem misericórdia Aí Jesus me entrou Vem lá com a mão pra essa glória Só que eu trouxe a mãozinha Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais baixa de oração Quando nós sempre olhava O seu mundo sem misericórdia Aí Jesus me encontrou Ele me lavou com a mão pra essa glória Só que eu trouxe a mãozinha Joga no terceiro Vai, 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 vai Joga a mão pra cima, bate com a mão pra cima Eu sou o meu 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 Sou mais que recetou Eu sou a resposta de coração Eu não me adocei pra nada, no céu Tudo sem vencer, pai Ai, esses antes estão vendo o roteiro do mundo Me lavo contra a cegla Tirou meu praço inteiro Só que eu não acho que vai ser tão tão grito Só me consta de oração A minha mãe saia chorar, mas eu dormi sem misericórdia Aí Jesus me encontrou Ele me lavou com graça Será que tem adorador aqui? É o amor que Deus joga, é a mão na cima do céu Porque a minha mãe diz que é melhor Eu acho que a minha mãe diz que eu não posso fazer Eu acho que a minha mãe diz que eu não posso fazer Eu digo eu 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 Só que eu vejo o prazer que Jesus faz mal Atenção corra a mesa com tudurida para cima da cabeça Não! Ei! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Ei! Oh! Ei! Sou jogador agora de cima pra me chorar! Son, via 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 estrel. Tchau, tchau. Ok, muito obrigado a você que está nos assistindo agora pela nossa TV, canal 5.1 TVC. Hoje eu estou com a Daniela Araújo, que alegria para nós, você está louvando aqui na Expo Evangélica. Tanta saudade, que fazia outros anos que a gente vinha, né? Como é que você se sente, o que você diz para o cearense, para o povo de Deus? Primeiro a paz do Senhor, fica à vontade. Paz do Senhor, galera. Gente, vocês sabem que eu estava morrendo de saudade de vir para cá, estava morrendo de saudade da Expo. Assim, já acho que é a quinta Expo que eu faço, assim, diretão, assim, todo ano. E a gente ficou dois anos aí, né? Dois, três anos sem Expo. Nosso coração, assim... Já é quatro, já era quatro anos. Já era quatro anos. Não, então estava um buraquinho aqui no meu coração, né? E acredito que no coração de todo mundo que curte vir para a Expo, curte ouvir os hinos, adorar a Deus junto com a gente, testemunhar, fazer amizades. Então, está sendo maravilhoso rever vocês e estar aqui para poder compartilhar de tudo o que Deus está fazendo na minha vida. Daniela, o Senhor louvou, nós já conseguimos gravar lá no palco. Deus, parabéns. Eu sou pastor há muitos anos e sou apaixonado pela música. Meus filhos são músicos. E quero lhe parabenizar por esse trabalho, que Deus lhe abençoe. Amém. Está certo? E continue sempre assim, louvando ao Senhor, porque toda honra e glória é dada ao nosso Deus. Quer dizer alguma coisa mais para a gente? Fique à vontade. O microfone é seu. Gente, olha lá, então não dá licença. Eu preciso de apresentadora, viu? Olha lá, gente, eu tenho um talento para apresentadora, hein? Para ser. Olha só, eu estou muito feliz, só queria dizer que não desista de Deus, não desista do seu chamado, não desista do propósito de Deus para a sua vida. A vida é de altos e baixos, mas o importante é ter Jesus com a gente, que Ele vai abrindo portas, fechando as que não devem ser abertas e vai direcionando a gente para aquilo que Ele quer. Então, fique firme, são dias bons, dias maus, mas com Jesus tudo vai dar certo. Como lhe conta? Daniela Araújo? Arroba Daniela Araújo, coloca aí no Google que você me encontra e me acompanha. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima oportunidade, né? Então, está aí você que nos assiste pela nossa televisão todos os domingos. Lembre que no próximo ano de semana nós estamos de volta, orando por você e abençoando toda essa galera que louva o Senhor Jesus Cristo. O Brasil é de Jesus. O Brasil é de Jesus, o mundo inteiro é de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Música Ideias pela metade Passa o tempo de alguém Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás E o mundo me diz não Mas ainda existe alguém Oferecendo mais E esse alguém sou eu Não me diga Deus Eu sei bem aqui dentro Que você não me esqueceu Então abra a luz Seus olhos E olha para mim Eu morri numa cruz Por você Ressurgir Eu abro mão de mim mesmo Eu abro mão Siga-me Tanta coisa pra falar Tanta coisa pra mudar Não quero querer Nem quero ter Só quero ser Querer Quero te servir Vem me conduzir Em meio ao meu deserto Vem voando Vem me guiar Nem preciso mais saber Pra onde vou Quando o tempo ainda falta pra chegar Pois eu sei de alguém Que encontro Seu lugar E esse alguém sou eu Não direi adeus Eu sei bem aqui dentro Que o Senhor não me esqueceu Então abra os meus olhos Pra que eu possa ver Quero ver teu amor Refletindo Refletindo em mim Eu abro mão de mim mesmo Eu abro mão de mim mesmo Eu abro mão de mim mesmo E esse alguém sou eu Não me diga adeus Eu sei bem aqui dentro Que o Senhor não me esqueceu Ok, como vocês sabem Nosso programa de hoje é especial Porque estamos na Expor Evangélica E agora nós estamos com a Mulher de Deus Que será com certeza a palestrante agora de sábado E eu gostaria que a senhora Que está aqui com exposição Tudo aqui Está com a gente Fala-se um pouco Como você está se sentindo Para o nosso Irmão que é agora Nosso telespectador Pode falar Eu sou a Bispo Virginia Ruda Do Ministério da Palavra do Dia E nós estamos aqui também Na Expor Evangélico Com o nosso estante E sábado Dia 22 10 da manhã Vamos estar ministrando Sobre a sua vida E eu te convido pra você Que é do Ceará Vim pra cá Porque com certeza Você será impactado Pela presença de Deus Já passaram várias pessoas aqui Deus já usou cada um deles E sábado Não será diferente Vim pra Expor Evangélica Que com certeza Deus tem mais pra você Obrigado minha irmã Que Deus abençoe E o que você quer dizer mais Para os cearenses O que você diz aí Para esse povo Da Palavra de Deus Para as mulheres Para as mulheres Principalmente Que é uma pessoa A mulher é um ser Comparável Especial De Deus A mulher Digo que foi A primeira pessoa A resolver até o problema De Deus Deus estava com um problema Sabia Aí ele Porque o homem estava só Então automaticamente Ela já resolveu O primeiro problema Ela começou a resolver O problema de Deus Imagina a humanidade Como é que você se sente? Eu já ia dizer Que se Deus Estava com um problema Ele deu um problema Melhor ainda Para os homens Porque quem é o homem Se é uma mulher? Olha o povo cearense Está de parabéns As igrejas são avivadas Nós temos liberdade De ministrar a palavra aqui O Espírito Santo opera E se o Ceará Buscar a Deus De todo o coração Com certeza O avivamento Prometido Na palavra de Deus Será derramado Sobre todo este povo Toda esta nação Em nome de Jesus Amém Minha irmã Muito obrigado Deus te abençoe E espero que volte sempre Aqui é uma alegria Estar com a senhora Deus abençoe Obrigado a você Que nos assiste Meu abraço Obrigado aos convidados Deus abençoe a todos Estamos orando por você Na igreja Deus é Espírito Visite-nos Aguardamos você Paromas e glória Do nome do Senhor E Salvador Jesus Cristo Vou ensinar pra vocês Essa canção Diz assim Deus abençoe a todos Como um saqueiro Quero sorrir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Eu vou olhar para ti Me chama a sua atenção Eu preciso de ti Senhor Quantas pessoas do Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Só preguemo demais Me dá tua paz E eu preciso de ti Entra na minha casa Entra na minha vida Feche o corpo e a estrutura Sai todas as vidas Me ensina a ter sensibilidade Quero mais na verdade O meu Senhor é o meu valor Faz o fim para mim Vem cá na minha casa Vem cá na minha vida Veste com minha estrutura Usar a todas as vidas Me ensina a minha santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu valor Vai me virar de ti Como os aqueles Quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver É o meu valor a Ti Me chama a Sua lesão Me chama a Sua lesão Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, Senhor Estou pequeno demais Eu preciso de Ti, Senhor Me dá a tua paz Para o tempo de te seguir Vem cá na minha casa Vem cá na minha vida Amém. 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 Nossa, Jesus maravilhoso. E amanhã tem mais, né, Brandinha? Amanhã o Brandinha volta. Amanhã tem mais. Muito obrigada a todo mundo pelo carinho e a gravadora que eu amo demais. Estava com muita saudade. Obrigada a todos e que Deus abençoe vocês demais. Deus abençoe, Brandinha. Obrigada. Siga lá no Instagram, Branda Danese. Deus abençoe. Que bom. Muito obrigado, família Brandense. Nosso programa hoje é um programa muito especial e edição extra para a TVC, porque estamos com a nossa irmã e amiga. Talvez você não lembre de mim, mas você já cantou em nossa igreja, esteve com a gente aqui em Fortaleza e a gente está matando a saudade. Ai, que bom. Que bênção. Que alegria estar com vocês aqui na TV Ceará. Que maravilha estar com o senhor mais uma vez. Estou muito feliz. Fernanda Bruno, como é que você se sente agora? Como é que você... Primeiro, eu quero lhe parabéns. É que estou sendo bem mais nova, viu? Meus parabéns. Muito obrigada, pastor. São seus olhos. Tá bom? Então, mas dê uma palavra para o cearense aí que você diz assim para o povo que estão nos assistindo agora. Amo o Ceará. Terra boa. Terra minha, do coração. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam sempre cheios da palavra de Deus. A gente tem que descobrir sempre, pastor, que quando a gente busca e acha a palavra, aí é que Jesus exalta a gente. Quando a gente está sem a palavra de Deus e a gente não busca o Senhor, a vida vai levando a gente de qualquer maneira. Mas quando a gente busca o primeiro reino de Deus, tudo o que é restante vai sendo acrescentado para a gente. Tudo mais vai acontecendo. E eu fico muito feliz de estar podendo pegar o evangelho através do seu canal, da sua mídia. Amém. E o louvor que é sem comentário, né? O louvor é uma benção. É o ministério que vai permanecer na glória. Sim, todos nós. Todos nós vamos fazer ao mesmo tempo é adorar e louvar o Senhor. Então, meus parabéns a você. Deus lhe abençoe. Seja bem-vindo. Espero que é todos sempre. E na próxima vez nós estamos juntos. E vou lhe convidar para o nosso próximo evento e nosso ministério aqui. Ô, Glória. Ô, Glória. Queridos, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pelo espaço aqui também. Um abraço. Deus abençoe e a paz de Deus. Um abraço, pastor. Muito obrigado. Amém. Ok. Quero ser grato a você que sempre nos assiste e agora eu te convido, como eu falei, a hora da oração. A hora que eu vou orar pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Querido Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que onde estiver chegando essa imagem, que Deus possa abençoar esta casa e a família, possa repreender a doença, a depressão ou a opressão. Anima teu povo, Senhor. Desperta para que possa ir à igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos realizadas que Deus tem realizado em nossas vidas. e abençoa, Senhor, a cada um agora. Dá uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de ânimo, uma semana de prosperidade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Obrigado a você que sempre nos assiste. Fica aí o meu convite. Visite uma das igrejas de Deus é Espírito. Hoje mesmo, nós estamos ali na Avenida Perimetral, 3140, na Grande Messejana, onde está a sede da Igreja Evangélica Deus é Espírito. Aguardamos você. E até o próximo final de semana. E a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Homen e mulheres comuns Fazendo coisadas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de bênçãos e vitórias Nas maiores lutas Ou dentro da formar a arte? Amém.